No vídeo de hoje vamos falar sobre Caio Jorge O atacante Caio Jorge, do Santos, assinou um pré-contrato com a Juventus Nesta segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, ou seja, ontem Como publicou a Gazzetta Esportiva, a Juve era o desejo do menino da vila O Milan e o Benfica também estavam interessados no atleta Até fizeram propostas, só que o jogador preferiu a Juventus Para o Peixe, resta agora liberar o jogador Pegar uma compensação financeira para liberar o jogador em agosto Onde que abre a janela de transferências internacionais Ou esperar o contrato dele acabar, que é acabar no dia 31 de dezembro E perder o jogador de graça O Santos querer negociar o atleta com o Benfica Para ter uma compensação financeira maior Já que ele aceitou o pré-contrato da Juventus O Santos vai ter uma compensação financeira abaixo do esperado O Santos já vinha com dificuldade para renovar o contrato do Caio Jorge há muito tempo Ou melhor, vendê-lo o Caio Jorge há muito tempo Há cinco meses para o fim do contrato Agora, já que assinou um pré-contrato com a Juventus O Santos tá de mão atadas Ele quer muito uma compensação financeira Só que eu duvido muito que o Caio Jorge e o Juliano Bertolucci Empresário do atleta Vão querer que a Juventus compre Pague alguma coisa ao Santos Por quê? Porque a Juve ofereceu de salário Direitos de imagem 8 milhões de euros E a comissão também tá dentro desse valor O que é a comissão? Um valor pago pelo empresário Que fez toda a transação entre o atleta e o clube E se a Juventus Der alguma compensação financeira para o Santos Vai tirar uma parcela desses 8 milhões de euros Para pagar ao Santos E eu duvido muito que o Juliano Bertolucci e o Caio Jorge Como eu já falei Queiram essa opção Até o momento o Santos não fez nenhum movimento Para afastar o Caio Jorge E até o Fernando Diniz falou que o jogador Quer continuar até dezembro Ele falou que tem uma relação muito próxima com o jogador Mas a gente sabe porque ele quer sair Como já contei pra vocês Porque ele quer sair em dezembro Vamos ver o que o Fernando Diniz falou Vou ler aqui, tá bom? Abre aspas Eu tenho uma relação bastante próxima ao Caio Jorge Desde quando eu cheguei Números dele traduzem isso Ele só ficou fora Por uma precaução Ele quer permanecer até o fim do ano Existem propostas Mais de uma Ele está focado É super importante Para o nosso time Treina muito bem E se dedica muito Espero que de fato Ele continue até o final do ano É importante E difícil de repor Jovem talentoso Faz gol Ajuda na construção Um centroavante móvel Facilita nosso jeito de jogar Espero que ele fique E isso aconteça Ele tem carinho pelo Santos Pelo clube Espero que ele consiga ficar Até o fim do ano Para depois sair Para onde tiver que sair Fecha aspas Disse Diniz Em entrevista em coletivo Essa entrevista aconteceu Antes do Caio Jorge Serão pré-contrato com a Gilberto E por que a proposta do Benfica Era muito vantajosa por Santos? Porque o Benfica pagaria O Santos 4 milhões de euros Ou 24 milhões de reais Mais o envolvimento De dois atletas O jornalista Jorge Nicola Fala que é o Jong Gonzalez Que está emprestado ao Ceará E o Gabriel Volante E o Peixe ainda tem a possibilidade De negociar clube para clube Porém O Caio Jorge não quis ir para Portugal Essas são todas as informações Todo o contexto Da transação de Caio Jorge Para Juventus A possibilidade do Caio Jorge Podendo ir para Portugal Que não aconteceu E mais fala do Fernando Diniz E etc Então espero que vocês tenham gostado De verdade do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Para vocês ficarem tentos No que acontece no mundo do futebol Até a próxima